Oh, oh, de mãos dadas com a mocidade Atrás, cortinas do seu coração Nossa arte é vida, cheia de emoção Vem sonhar a portável, esse mundo encantado É fascinação, palhaço e sambista Em estado de graça, pro malabarista Hablamos da massa e o travesista Bailando no aô E na cartola, surpreso, palhaço e sambista Em estado de graça, pro malabarista Hablamos da massa e o travesista Bailando no aô E na cartola, surpreso, que será E daí, o grelho picadeiro A cada instante, uma viagem Imaginação, é Nobreza e cultura, magia e decura Uma doce ilusão Mãe, de toda arte Dê dois dos meus olhos Dê um chão de estrelas Aonde chega, é felicidade Quando vai embora, é o mar Soltagem, hoje tem alegria Sonho da criança Gosta, mocidade Tem sim senhor, hoje o céu é de volta Vamos dar cagalhada Meu amor, hoje tem alegria Sonho da criançada Tem sim senhor, hoje o céu é de volta Vamos dar cagalhada Meu amor, palhaço e sambista Em estado de graça O malabarista Aplausos da massa E o travesista Bailando no aô E na cartola, surpreso, que será Palhaço, palhaço e sambista Em estado de graça O malabarista Aplausos da massa E o travesista Bailando no aô E na cartola, surpreso, que será E na cartola, surpreso, que será No meu mundo de ilusão E aí, xepa, de lá pra cá, xepei Sou na vida um mendigo da folia Eu sou rei Xepa, de lá pra cá, xepei Sou na vida um mendigo da folia Eu sou rei Sai do lixo a nobreza Eu fui aqui com a sorte Se liga o rato, pega Se caiu no vulcão E vibra o corpo Vibra meu corpo Vem para o corpo A loucura é geral Larguem minha fantasia Que agonia Deixem-me mostrar meu carnaval Firme pelo perfil Alegria e manifestação Desde a deita A luta unida E amando na bebida Frutos de uma imaginação É fara Movement É poder parar Largar, largar O sparar Carar, ó És poder parar Largar, largar Ô, é alucivo É alucivo É mororato Boa pra aí, cor Cara, confusão A lareia da palavra é o luxo e a pobreza No meu mundo de ilusão Chega de lá pra cá, chefei Sou da vida, o mendigo da fria, eu sou rei Chega de lá pra cá, chefei Sou da vida, o mendigo da fria, eu sou rei Sai do lixo a nobreza, eu fui a que consome Se ficar o rap pega, se cair o rumo bom Vibra meu povo, vibra meu povo Vibra meu povo, a loucura é geral Larguei minha fantasia, já podia Deixei de mostrar no carnaval Firme, derro o perfil, alegria e manifestação Reza, veja, como salmina, pela mamãe vida Tudo de uma imaginação Reza, veja, viva, rafa, rafa, relata Reza, veja, viva, rafa, 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 rafa Eu te disse, eu te disse, vamos ver carinho Hoje a ilha vem me quer, amor, tem sorrido se não dá Que eu vou, eu me tardei a porta, volte e meia no seu coração Se a criança não é ninguém, é mulher Hoje a ilha vem me quer, amor, tem sorrido se não dá Eu vou, eu me tardei a porta, volte e meia no seu coração Se a criança não é ninguém, é mulher É tanta poeira, é nessa brincadeira E eu quero ver, nesse palco da memória São tantas histórias, é só escolher Despreta e canta sua alma na influência Sem porta nem dor, uma briga de esperança Na mídia e vejo meu olhar No seu olhar, perder ou ganhar Ganhar ou perder, se coleticar Jogar ou aprender, um super-herói pode ser você Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL